Eu fiz esse comentário, você conhece o Luiz? Luiz, aqui ou não? Luiz, aqui ou não? É Guia também, um amigo meu A gente anda muito por aqui Aí eu falei pra ele, cara, a minha vida inteira Eu achei que era pássaro E eu descobri que é com a tia esse barulho Eles tem voz de passarinho Eles brigando e tal, aí ele morreu de rir Aí é uma coisa que ele fala também Sabe que pássaro é esse? É